Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema aqui com o MumuPlay no VirtualBox Estou com o Windows 10 rodando aqui no VirtualBox e ao tentar rodá-lo, apareceu essa mensagem aqui Que tem que ser habilitada aqui a virtualização no emulador, tá? Então, eu dando Ctrl Shift Esc, eu vejo que minha virtualização já está ativada aqui no meu computador Porém, eu descobri que no VirtualBox também tem uma opção para você ativar Provavelmente também em outros emuladores de SEO, tá? Então, para isso, vamos ligar nossa máquina virtual aqui E eu vou ensinar vocês como fazer a configuração para que vocês consigam rodar seus emuladores Android Ou qualquer outra coisa que precise de virtualização É muito fácil e simples, estou aqui no meu Windows 10 E no Windows 10 que deseja, ou Windows 11 ou qualquer outro sistema Nós vamos em configurações Depois aqui em configurações, vamos em sistema e vamos em processador Aqui em processador, vocês podem ver que se colocar o mouse em cima Ele vai descrever o que cada opção faz Então, a opção que temos que habilitar é essa aqui Habilitar VTX AMDV E aí, informa que o CPU será exposto à máquina virtual Isso pode ser perigoso, tá pessoal? Então, só faça aí para algum eventual teste Pois a máquina virtual, depois disso aqui, vai ter acesso ao seu processador, tá? Então, depois que você marcar a opção aqui, habilitar VT Dá OK E iniciar Quando você executar lá o emulador Android ou qualquer outro aplicativo que precise de virtualização dentro do VirtualBox No seu SEO, vai funcionar Vou mostrar para vocês aqui Vou adiantar o vídeo Pronto, já carreguei o SEO Agora vou rodar o Mumu Player Que é um player de Android Que é bem leve, tá? Você consegue rodar em computadores intermediários Muito bem No meu computador que tem um bom processador Ele roda super leve E vou executar só para vocês verem aí Que a opção que eu marquei lá de virtualização dentro do VirtualBox Vai funcionar corretamente E deve resolver o seu problema Vocês podem ver que já está carregando E pronto, pessoal Depois de uns 3 minutos, abriu aqui E vocês podem ver que está funcionando dentro do VirtualBox E é isso que eu queria mostrar para vocês Se vocês gostaram, curta-se no nosso canal Muito obrigado pela sua audiência E até a próxima